Alguns projetores afirmam que o senhor é a ressoma do Emanuel Swedenborg. Menos, menos. E existem algumas críticas à sua postura cientificista, pois já chegaram a identificar uma nova síndrome, a síndrome do Waldo Vieira, caracterizada pelo científico extremado e exagerado, segundo eles. Isso aí, quem falou a primeira vez e arranjou o negócio é o Wagner Boyd. Isso é bobagem dele porque ele gosta de fazer média com os outros até hoje. Ele não mudou nada. Então ele fica aí com cotoveloma a respeito da gente, porque eu não faço média com os outros, meto o pau. Agora ele não, ele quer fazer média, quer aparecer na mídia, milhão de coisas até hoje, não mudou nada. Então, quando fala nesse negócio aí, eu tenho que falar a realidade dele. O que o professor tem a dizer a respeito da síndrome da afirmativa de seu possível? Tudo besteira. Então veja, esse povo fala isso porque eu não considero essas coisas não, porque eu lembro das minhas coisas do Zéfero. O Zéfero é que apareceu lá na poltrona do Swendenborg. Agora, a hora que ele viu o Zéfero, ele pensou que fosse o J. Cristo. Com isso, então, ele mudou todo o negócio dele. Ele era filho de bispo. Aquilo deu para trás. E outra coisa, a vida dele era muito difícil, áspera, braba, devido para o processo da ciência. A hora que ele quis passar para o outro lado, ele aderiu às coisas do pai. Então, quis criar a nova Jerusalém, uma opção de besteira. Agora, o Zéfero já era contra essas coisas há séculos. Não me inclua fora dessa, porque eu não tenho nada a ver com isso, não. Agora, ele é uma grande personalidade, o Swendenborg, fora de sério. Por sinal, tem o busto dele aí, nos nossos bustos aqui do CIEC, Swendenborg. Outra coisa, eu conheço muita coisa dele, devido ao processo do passado dele, as coisas todas. E, inclusive, eu li praticamente as principais obras dele, porque nós temos tudo lá embaixo. A principal obra dele é o diário espiritual dele. Diário espiritual, esse vale a pena. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Waldo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouadet. No Tertuliarium, diariamente, do meio dia e meia às duas e meia, o professor Waldo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções. O Discernimento, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.